Então, bom dia a todos, vamos dar início aí a nossa aula de desenho mecânico, hoje 14 de junho, segunda-feira, turma do horário, é bem manhã. Pessoal, hoje é a última etapa do projeto final da nossa disciplina, estamos mais perto do que longe, como a gente sempre fala, né? Então hoje é a apresentação do projeto. É uma apresentação simples, direta, não tem necessidade de se alongar, o que você vai fazer? Você vai replicar a sua tela do próprio Solidworks e explicar o seu projeto. Ah, eu tive a concepção de fazer a Junta Universal por meio deste modelo de cruzeita, deste modelo de garfo, a fixação é por meio de pinos, parafusos, você vai explicar ali a sua ideia, né? O funcionamento, onde está o seu rolamento, onde está o seu pino, os seus elementos, tá? E falar com o que você conseguiu desenvolver e aprender com essa aplicação, porque essa questão do projeto é uma última aptidão que a gente fala, que a gente desenvolve no aluno dentro da disciplina, que é justamente você criar, desenvolver. Muitas vezes nós fazemos cursos, treinamentos, atividades, onde o aluno ele apenas replica peças. Então você já tem definições de data, de dimensões, geometrias, definições, né? Já estabelecidas. E aí o aluno ele não toma iniciativa de criar, de pensar, ele não tem a necessidade. E esse projeto é justamente nessa linha. Você vem criar um objeto, você pensa, a gente tem ali a proposta, né? O objetivo e você que deu origem às dimensões. Então tem eixo lá de 20 milímetros, tem eixo de 100 milímetros, tem tamanhos variados e você vai criando as suas peças, tá? Para apresentação, não fiz nenhuma ordem, nenhuma sequência. Vocês querem fazer na sequência da turma ou alguém se propõe aí fazer primeiro, segundo, sem problema nenhum. É rápido? Ah, eu posso apresentar primeiro. Então pronto, deixa eu só, eu vou descompartilhar aqui. Tá, não se assustem. Pronto. É o Diego que falou, não vi, desculpa novamente. Não, sou eu, Eduardo. Opa, Eduardo, vamos lá. Dá pra você compartilhar aí a tela aí, quando você quiser. Tô. Pronto, compartilhando. Só avisar quando aparecer. Pronto, estamos visualizando. Ok, bom dia, pessoal. Isso aqui é a minha junta. Eu projetei praticamente tudo aqui, desde a base até os garfos e etc, menos os parafusos e as porcas, e as arruelas, quer dizer, e os rolamentos. O eixo eu peguei do projeto da caixa redutora de velocidade e adaptei para esse projeto também. E eu acho que o que eu poderia ter feito melhor aqui, eu acredito que essa minha cruzeta, apesar dela ser funcional, ela deve ser muito pesada na vida real. Então, pra um sistema um pouco mais otimizado, eu acho que dá pra usar uma cruzeta menor, né, aquelas cruzetas em cruz mesmo, eu achei interessante, mas eu não consegui replicar em função dos movimentos. E queria também criar algum sistema de fixação aqui no meu garfo, onde eu não precisasse usar parafuso, porque eu acredito que isso aqui dá muita peça, pode dar vibração, vai dar barulho, e pode ser uma coisa chatinha de montar, sabe? Então, acredito que esses dois pontos principais seriam coisas a se melhorar na minha junta. De resto, em questão de desenho dos garfos, eu acho que não tem muito problema, os eixos também estão tranquilos, as chavetas estão bem posicionadas, a cruzeta foi bem desenhada, ele não tem folga, não tem interferência. Então, acredito que seja uma junta boa, mas que tem seus pontos a se melhorar. Como eu disse, deve ser um conjunto pesado por causa do tamanho da cruzeta, mas o que importa é que tá girando, tá funcionando, tá bonitinho, tá funcionando. Legal, Eduardo, essas coisas que você comentou, são algumas perguntas que eu usualmente faço com os alunos, né? Você já deu as ideias do que você melhorar, isso é um ponto muito interessante, isso é pra todos, viu, pessoal? Quando você termina um projeto, você tá criando uma peça, você, projetista, é a primeira pessoa a saber como melhorar ele, no final. Então, sempre você vai ter ali, saber o que foi a maior dificuldade na hora da montagem, na hora da fabricação, isso acontece também fisicamente, né? Se você tá ali montando fisicamente o seu projeto, quando você tá ali encaixando as peças, pô, ficou difícil encaixar esse, ficou fácil. E aí você vai tendo percepções que você já vai otimizando pra outros projetos. Então, por isso que a gente tem lá na nossa legenda, né, no documento técnico, aquela questão do versão 2, versão 3, que são justamente você implementando essas melhorias. Por exemplo, o Eduardo aí mudando a cruzeta dele, ele faria a cruzeta versão 2, ou versão 3, e vai evoluindo, né? Ele mudaria ali o sistema de fixação, bem interessante aí, seus comentários, Eduardo. Muito obrigado, parabéns aí. Show, valeu. Ok, valeu. Parou de compartilhar aqui. Próximo colega aí. O senhor, posso aparecer? Vamos lá, tranquilo, Gabriel. Deixa eu compartilhar aqui. Sem problemas. Pessoal, não tem certo e errado. Eu quero justamente vocês verem as diferenças dos projetos, como cada pessoa, a partir da mesma demanda, tem ideias distintas. Isso que é bacana, né? A gente sempre falou isso desde o início da disciplina. Não existe uma única solução para aquela proposta. Existem diversas. Umas são mais eficientes do que outras. Não tem problema. Mas também, dependendo da situação. Ok? Uma coisa também que o Eduardo falou, só comentar aqui, peso específico dos componentes. Uma coisa muito interessante, quando você trabalha ali com peças móveis, que no nosso caso a cruzeta é móvel, né? Ela gira. O peso específico é importante. Porque quanto maior o peso, a velocidade crítica de eixos, vocês vão aprender a calcular isso ainda, está associada à massa. Os eixos, eles têm um limite de rotação. Se ele ultrapassar esse limite, ele entra em colapso, ele vibra, né? Ele perde ali... Ele pode entrar em ressonância com o sistema e vir a quebrar alguma peça. Então, você estuda muito isso, velocidade crítica de eixos, está associada à massa, geometria, ao ponto de inércia ali. Então, o ponto de inércia. Então, é muito interessante essa questão também de geometria, peso, distribuição dos elementos, simetria. Mas tranquilo. Vamos lá, Gabriel. Bom dia, pessoal. Esse aqui foi o meu projeto. E, assim, uma referência que eu tive nele foi aquelas colunas de direção, sabe? Que tem que ter uma inclinação antes de entrar na bomba hidráulica, né? E, assim, essa aqui é a quinta versão do projeto. Foi um projeto que eu fiz e refiz várias vezes até ficar nessa versão. Como o professor disse, uma coisa que eu tive muita dificuldade foi em imaginar como aquilo seria montado no final, né? Que isso foi um dos motivos de eu ter refeito ele várias vezes até chegar nessa versão. Porque a outra versão que eu tinha feito, eu conseguia, tinha um movimento, um dos graus de liberdade. Só que, quando a gente ia imaginar como uma pessoa pegaria essas peças e montava, era praticamente impossível, de acordo com as peças em si, né? Então, a gente acabou, acabei adotando esse sistema. Que a gente, essa peça aqui, até botei aqui na vista de explosão. As peças, ela entra por acoplamento, né? Você coloca, o rolamento, ele fica calçado a partir daqui. E aí, depois, vem uma, tipo, fechando ele, né? Não sei qual o nome exato disso, mas seria um... Uma tampa, você pode dar nome pra ela. É, você dá nome pra ela, sem problemas. Isso, seria tipo uma tampa, que ela é parafusada e ele fica bem firme, né? De acordo com o que a gente viu aqui. E um ponto que eu melhoraria nele, seria... Eu não sei bem como seria usinado essa parte aqui, ó. Legal. Eu não sei bem como isso seria usinado. Então, eu tentaria imaginar outra parte aqui, se fosse plano, não sei, porque também tem que ver as tensões, né? Porque se for a parte reta, acaba não ficando muito legal. Mas seria um ponto que eu estudaria mais essa parte aqui. Que foi a minha única dúvida, uma das minhas dúvidas desse projeto. Que é de como eu usinaria essa parte. Mas é isso, galera. Obrigado, hein? Maravilha, parabéns. Interessante esse seu ponto também. É uma coisa que vocês, como projetistas, tem que levar em consideração. Eu já tive aluno, a gente já teve alunos lá. Tem uma disciplina que vocês vão ter mais pra frente, o pessoal da mecânica. Projeto e construção de máquinas. Vamos discutir muito isso lá. Mas... Já aconteceu de alunos chegar pra... A gente conversando entre alunos, né? Que tem empresa, que tem trabalho. E desenvolvem peças. E conversar pro senhor, minhas peças estão muito caras. Assim, tipo, queria otimizar, né? Reduzir custos ali de processo de fabricação. E muitas vezes, o custo tá justamente nesses detalhes. Porque, por exemplo, o Gabriel aí, ele fez essa geometria. Se você mandar orçar essa peça, o cara, ele vai orçar pra fazer essa geometria, né? Esses raios de arredondamento. E aí, você pensa assim. Pô, tem necessidade? Às vezes sim, às vezes não. Se tem necessidade, essa dimensão é a correta? Poderia ter melhor? Ou não? Ou teria uma outra geometria mais simples? Que faria o mesmo? Resistência mecânica ali na peça? Então, tudo isso são pontos que a gente vai aprendendo com o tempo. Não tem uma receita, não tem um ponto exato. Tem os melhores e os mais eficientes e menos eficientes. Mas, com certeza, isso influencia diretamente no processo de fabricação. Então, muitas vezes, você tem um custo ali um pouco mais elevado, justamente por causa de pequenos detalhes. No software é fácil, né? A gente lá dá dois cliques, é redonda, deixa bem bonitinho. Mas, você materializar aquilo ali, a partir de um processo, por exemplo, de usinagem, que é remoção de material, né? Você tem um blank, uma peça bruta, retira o material até a sua geometria. Com certeza, ali, ele vai influenciar no tempo de operação. Se é tempo de operação, é hora máquina, hora homem, né? Trabalhando, hora funcionário. Isso é o custo. Parabéns, Gabriel. Legal, cara. Muito interessante a sua ideia também. Poucas pessoas tiveram essa ideia da montagem ali do garfo ali. Tranquilo? Obrigado. Obrigado, valeu. Mais algum colega? Posso apresentar agora, professor? Vamos lá, é o Neto, né? Neto Mourão. Vamos lá, sem problemas. Só me confirma aí, se vocês estiverem vendo, por favor. Tá começando. Pronto, chegou. Pronto, certo. Primeiramente, bom dia, né? E, beleza, basicamente, eu comecei a minha montagem com a maioria do pessoal, que foi só duas peças, né? Sejam só as duas juntas principais. E o meu primeiro problema é que a minha cruzeta, os dois eixos, eles não se interceptavam. Porque assim que começou o projeto, eu pensei que ia ser muito complicado fazer, na parte de montagem, né? Ter que fazer uma cruzeta com um furo passante e dois não passantes. Ia ficar algo muito complicado. Eu queria fazer os dois passantes, seria mais prático. Usaria só um, como é dizer, um pino em cada um, né? Só que isso deu errado, oscilou um pouco, ficava oscilando. Eu até conversei com o professor e eu dei a ideia de fazer um outro grafo, né? Aí acabou ficando nesse formato e eu acabei não mudando o que eu gostei mesmo. E no final eu acabei voltando para a cruzeta, que tem os eixos que se interceptam, né? Deixa eu só mudar aqui a vista, não. Mas essa aqui, acho, foi a terceira cruzeta que eu fiz. Legal. Realmente, a ideia antes era outra. Era não se interceptarem, né? Tipo, esse furo aqui é passante. Não estaria no mesmo plano, né? É, não estaria no mesmo plano. Acabou não dando certo, então eu tive que alterar isso. E quanto aos gafos, os gafos eu não mudei muito. Acho que foi a primeira versão, a única coisa que eu mudei foi depois o local de encaixe do rolamento. Que eu abri um pouco o furo para não poder ter contato com o anel interno e o externo. E eu tentei fazer os gafos com a menor quantidade de cantos vivos possíveis, né? Para não ter tensões, nada do tipo. Legal. E eu acho que ele ficou de uma maneira... Tipo assim, não ficou muito complexo, não seria muito difícil de fazer. Não acho que ficou com muitas curvas. Teve uma versão que eu fiz antes, que foi a primeira, que ele ficou muito detalhado com vários pontos de contato. Curvas eu achei muito complicado. Principalmente na hora de detalhar ele. Então eu acabei mudando para essa aqui e eu só repliquei nesse outro. E no final acabou que ficou assim. A cruzeta, um pino roscado e um passante, né? E dois pinos roscados não passantes. Cegos. E acho que ficou mais ou menos isso aí. Legal. Show de bola. Mais ou menos. Você vê como que é a terceira ideia, né? Já é a terceira montagem distinta. Isso foi um ponto interessante. Que são coisas que a gente aprende... A gente não fala de início, que é que vocês convivam, né? Para ter aquela experiência e resolverem, né? Solucionarem. A cruzeta é que se os eixos que cruzam ali na cruzeta mesmo, se eles estivessem fora de plano, elas não mantinham o posicionamento, né? Então toda vez que você mexia, ia ter uma variação gap ali de deslocamento. E aí você não conseguia colocar no ponto fixo. Então a grande sacada era justamente os eixos, eles tinham que estar no mesmo plano, né? E aí você conseguia manter ela estável ali, apenas movimento torcional, né? De giro. Mas parabéns aí, né? Legal pela apresentação. Outra terceira ideia, né? Para vocês verem. Legal. Vamos lá. Professor, eu posso... Opa, Gabriel. Vamos lá. Tranquilo. Tá bom. Com vontade, hein? Estão vendo aí? Começando. Pronto. Chegou aí o manche. Pronto. A ideia foi fazer isso aqui baseado num conceito que já existe, que é utilizado em alguns aviões. Na maioria, na verdade, que usa instrumentação por cabo de comando. E, claro, essa parte aqui da... O suporte, né? O suporte, ele não existe exatamente. Esse aqui é mais livre, tem um grau de liberdade maior, que existem um conjunto de engrenagens que são usados para fazer a movimentação dos cabos de comando. Aqui eu só consegui mesmo... Só detalhei mesmo uma movimentação da junta mesmo. O movimento seria das asas, não o movimento dos profundores em si. E ficou até bem interessante. Tive alguns problemas no detalhamento da cruzeta. Você vê que ficou alguns ressaltos aqui que acabei não tirando. Achei que ficou até interessante, mas num conceito mais realista, eu tiraria esses detalhes também. E um ponto interessante também, que eu não tinha parado para pensar, era que nesses pontos de contato aqui, aqui só tem os pinos mesmo e os rolamentos. Num caso de voo mesmo, real, provavelmente existiria vibrações que poderiam fazer essas peças se separar. E seria algo que eu mudaria posteriormente, tendo em vista que não seria muito interessante que um pino desse saísse em voo e você perdesse a sua forma de conseguir controlar o avião. Então, seriam coisas que eu mudaria lá na frente. Mas, no princípio, esse é o projeto. Maravilha! Olha aí como é interessante, né? O Gabriel já buscou ali uma aplicação. Então, ele pensou ali, ah, onde isso acontece, né? Onde eu poderia utilizar esse elemento. E trouxe aí dentro da área de trabalho dele aí, né? Comandante aí. Aí, vamos lá. Olha que interessante. Como vocês verem como é confiável. Quando vocês projetam uma junta, vocês vão lá, pô, meu projeto ali vai ser comercializado, né? Fiz esse projeto, fiz esse equipamento e coloquei no mercado. Muitos alunos têm essa ambição, né? Quero ter uma empresa, quero ter um produto, quero vender. E aí, quando você coloca ela na prateleira, vamos colocar hoje em dia o e-commerce, né? Prateleira virtual. Alguém compra e você manda pra esse cara. Pra essa pessoa. Você sabe como ela vai aplicar ou não? Não. Quais são os condicionantes? Quais são as situações? E olha como são os graus de risco, né? Ah, eu comprei a cruzeta ali pra montar num kart que eu estou construindo. Ah, se ela quebrar, pô, meu kart para de andar. Perde a tração ali, né? Putz, e aí? Não terminei a prova. Não terminei meu passeio. Já o Gabriel, ele colocou no mancha aí, que é o comando do avião. E aí, ele está lá em voo de cruzeiro e quebra a cruzeta. E aí? Ah, quebrou. Então, tem situações ali que você... A confiabilidade, né? Tanto no desenvolvimento, no funcionamento, segurança, tudo isso. Então, por isso que existem as limitâncias, né? Não é só a gente desenhar a peça e, vamos dizer assim, colocar ela para o mercado. Muitos não têm costume de ler manual, né? Mas é justamente ali que a gente coloca a documentação técnica falando dos limites. Qual o torque máximo, velocidade máxima, graus, angulação, né? Ah, se o cara montou uma angulação errada lá, que sempre tem um contatozinho, né? Sempre tem um encosta. Ah, tudo bem, com o tempo desgasta e não encosta mais. Mas ela vai forçando ali que uma hora pode virar o colapso, quebrar. Então, isso é uma coisa muito interessante. Por isso que nós, como engenheiros, precisamos sempre ter a responsabilidade no desenvolvimento, né? Que ele pode ser aplicado aí, ó, para o comando de uma aeronave ou para uma simples junção de um motor elétrico ou uma bomba d'água que acabou ali, quebrou, a bomba não funciona. Eu vou ali e troco, entendeu? Então... Só destacar uma coisa. É que, por exemplo, num caso de voo, isso daqui, ele seria... Na aviação, as coisas são muito redundantes. Isso. Então, por exemplo, você não teria um mancha, teria dois manchas, né? Isso. Se um quebrasse, no caso, o copiloto, ou se o piloto tivesse voando sozinho, ele ia só para o assento do lado e continuaria, né? Exatamente. É a redundância, né? Exatamente. Tolerância à falha, né? Isso. Legal. Todo sistema, ele é duplicado. Isso é... Ô, Gabriel, é... Só uma coisa, tipo, se tu puxar... Nesse teu projeto, no caso, se tu tirasse só esse suporte, tu poderia puxar o profundor e ele pegaria normalmente também, né? A partir dessa junta? Não sei se deu claro. Tipo assim, pela liberdade da junção, se tu puxar o manche, né? Para trás ou para frente, ele respeitaria o grau de liberdade, né? Pelo... Sim. Sim, sim. Eu respeitaria. No caso, existiria toda uma proteção aqui, com a parte do painel. Isso aqui seria... A parte daqui seria dentro, mesmo na instrumentação. Isso aqui foi baseado tanto no real, quanto num conceito também que é usado em simulação de voo. Existem alguns componentes que são usados para simulação. Então, o cara tem, sei lá, em casa um cockpitzinho, entendeu? Aí ele pode... No caso, esse aqui seria componente elétrico, ia ter um trilho aqui, ia fazer movimentação. Eu até pensei em fazer, mas ia ficar muito complicado, ia dar muito mais trabalho, aí eu resolvi ficar focado mais só na junta mesmo, e dar só um conceito de aplicação. Seria outro mecanismo aí, talvez, para trabalhar o prolongamento do eixo, entendeu? Isso. Aí eu pensei mesmo, ah, daria para fazer, mas ia criar uma complexidade, a meu ver, desnecessária, sabe? Talvez... Não era propósito, né? Não, não era propósito. O foco ali era na junta. Aí, por exemplo, esse sistema de prolongar o eixo ou não, né? Que é um movimento lá que eles fazem, os pilotos. Você poderia usar, por exemplo, aquele eixo ranhurado, né? Que tem as ranhuras, que eles estão conectados. Existe o contato físico e permite esse deslocamento. É um negócio até parecido com isso mesmo que eu vi. Por exemplo, não do César, né? Isso aqui é uma empresa, a César, né? Esse manjo aqui é da César. Por exemplo, o 737. Alguns aviões Boeing, né? Que são mais antigos, que são cabos de comando ainda. Eles usam um eixo de engrenagem assim, né? De ranhuras para você fazer essa movimentação. Claro que também tem uma ligação com o pedal. Então, tudo isso aqui é interligado. Tanto a junta, quanto a movimentação e os pedais também. Os comandos são correspondentes. Legal. Agora que a eletrônica está entrando um pouco no meio, né? Essa questão de movimentação, comunicação, né? Hoje em dia é tudo fly-by-wire. Então, é tudo eletrônico já. É mais confiável ou não? Assim, eu acho porque eu voei avião de cabo de comando. Se quebrasse um cabo de comando, já era, entendeu? Ia ficar só com alguma instrumentação, sabe? Ia ficar mais limitado. No caso de um avião, desses modos mais modernos, eles voam com redundância. Tem três computadores dentro do avião. Ainda tem um sistema backup hidráulico ou de cabo de comando. Então, é bem mais seguro. Você vai para o manual, né? Se for necessário. Isso. Legal. Interessante. Valeu, Gabriel. Pela apresentação aí. Parabéns aí pela aplicação. Quarto modelo, já com aplicação distinta, né? Legal. Próximo colega. Posso dar, professor? Opa, Felipe. Vamos lá. Está dando para aparecer aí? Está começando. Está começando. Pronto. Chegou. Pronto. Se quiser me ajudar. Ficou bem simples, porque eu tive muita dificuldade de... Principalmente desenvolver em questão de medidas, né? Tipo, proporção de altura para tamanho dessa parte aqui do garfo. Outra coisa que eu tive muita dificuldade foi fazer a cruzeta em si. Eu queria, no começo do projeto, eu estava com muita vontade de fazer aquela cruzeta em cruz, né? Só que aí eu não estava conseguindo fazer ela de uma forma eficiente na hora de fixar aqui, etc. Aí eu acabei optando pelo cubo. Aí até no cubo eu tive algumas dificuldades. Aí eu percebi que ia ajeitar ele para o tamanho dessa distância aqui do garfo seria ideal. Porque não ia, como é que eu posso dizer, comprometer o funcionamento, né? Se sobrasse espaço aqui, etc. E eu fiz a fixação dele por meio de alguns pinos e botei um rolamento no cubo. Deixa eu explodir aqui para mostrar. Pronto. Ficou mais ou menos assim. E foi isso. Que coisa que eu poderia melhorar seria, eu acho que, no acabamento da chave, né? Porque, como eu falei anteriormente, está muito simples, está tudo muito reto, digamos assim. E talvez isso possa, sei lá, comprometer o projeto. Não necessariamente. Fala que é um modelo mais old school aí, né? Mais robusto. Isso é muito interessante. Uma coisa que talvez vocês perceberam com o desenvolvimento. Não adianta, às vezes, a gente definir todas as medidas antes de começar a projetar. Algumas medidas, elas são consequência de decisões. Então, por exemplo, ou eu começar e ter início pela cruzeta, e a cruzeta ia definir as dimensões do garfo. Ou se eu começasse pelo garfo, o garfo ia gerar as consequências dimensionais da cruzeta, né? Então, veja que as peças, elas que trabalham em conjunto, elas não podem ser desenvolvidas independentes para depois funcionar. E isso não é só na mecânica, tá? A gente estava vendo o exemplo anteriormente do Gabriel. Veja que ele falou de eletrônica, né? Falou de componentes eletrônicos embarcados, ele trabalha em conjunto. Hoje em dia, vocês vão trabalhar muito em conjunto com elétrica, automação, civil. Todas essas outras áreas, porque no final elas têm que se comunicar, né? Tiver muito erro de obra, assim, por exemplo, tá esperando terminar, por exemplo, a obra civil, pro pessoal da mecânica começar a montagem, pra depois vir o pessoal da elétrica. Então, vamos falar assim, pô, o pessoal da elétrica ali, se a civil atrasa, se a mecânica atrasa, a elétrica já vai começar com um gap de atraso maior. E aí, se o pessoal da civil não corresponder ali com geometrias, dimensões e tamanhos, como a mecânica vai se encaixar ali, né? Pô, não deu altura, não deu comprimento, o piso não tá nivelado. Tudo isso influencia. Então, é trabalho em conjunto. É a mesma coisa quando você vai desenvolver uma peça. As consequências, uma depende da outra. Então, por exemplo, o Felipe falou aí de acabamento. Acabamento, Felipe, eu acho assim, é uma coisa que a gente vai estudar depois, assim, questão de uma peça. Eu não preciso me preocupar inicialmente com, ah, ela tem ali os filets, né? Os arredondamentos. Isso a gente vai gerando com o tempo. Eu acho que o principal é você trabalhar, isso é particularmente eu, André. Crio robusto uma peça, legal. Testo, funciona, vai validando aos poucos, né? Pô, tô vendo que agora tá tendo um contato aqui, uma interferência nesse ponto. Ah, então tem que aumentar essa dimensão, diminuir, né? Alargar, afinar, pô, montou legal. Aí eu já faço uma outra análise. Pô, quais são os pontos frágeis aí do meu trabalho, da minha peça? Talvez esse canto. Então, eu preciso de um reforço. Posso trabalhar um chanfro ou um filet, né? O chanfro seria uma inclinação reta, né? Um plano. Ou um filet, o raio. E a gente vai adequando com os poucos. Uma coisa que aqui não... Talvez vocês ainda vão aprender, vão chegar nesse nível de raciocínio quando você vai desenvolver uma peça. Vamos pensar aqui outra proposta. A gente tinha um exemplo do avião agora há pouco. Imagine se seu avião lá tá dando um peso bruto total acima do recomendado pelo fabricante ali pra ter empuxo da turbina, né? Ou do turbo-hélice, ou do motor, como for. Pô, eu preciso emagrecer o meu projeto. O que é emagrecer? É tirar peso, né? Hoje você vai pra qualquer competição aí. O Fórmula 1, ele tem limite de peso, limite de dimensões, né? A maioria das competições. Você tem ali essas limitâncias. E aí, eu tenho que tirar um pouquinho de cada peça. Onde eu posso aliviar peso aqui? Ah, mas eu coloquei um reforço. O reforço é mais material, é mais peso. Onde eu posso afinar? Então, tudo isso são etapas que vocês vão aprendendo com o tempo, com o desenvolvimento do projeto. Depende da aplicação. Tranquilo? Parabéns aí, Felipe. Obrigado pela apresentação aí. Mas fique tranquilo. Tudo são etapas que a gente vai evoluindo aí no desenvolvimento. Beleza? Tá. Perdão, professor. Olha aí. Vamos lá. Próximo colega. Opa. Posso chegar? Vamos lá, Thiago. Tranquilo? Tranquilo? Só coisindo aqui, peraí. Tranquilo. Tá indo? Pronto. O meu, ele é, basicamente, eu acho o mais simples que dá pra fazer. Não tem muita coisa diferente. Tá bem parecido com o do Felipe. E eu fiz ele... Tipo, minha maior dificuldade mesmo foi em achar o tamanho do garfo, porque eu tava fazendo ele muito curto, aí quando fazia o curto eles batiam. Ficavam tendo essa interferência. E em achar esse pino aqui. Um pino que eu conseguisse colocar um passante e outros dois que fossem até mais ou menos aqui. Eu não lembro a medida. Não passante, né? É, não passante. Não passante. E foi mais isso a minha maior dificuldade. E eu acho que o que eu poderia melhorar é mais em aproveitamento de... Tipo, pra usinar, né? O aproveitamento material, que pode ver que aqui, tipo, sobra muita coisa e que não precisa. Refinamento na geometria, né? Nas dimensões. Mas já seria uma segunda versão. Tranquilo. Mas veja aí. É justamente o que a gente tava falando. Você partiu ali da concepção geral. Fez a montagem. Já fez uma correção de interferências. E aí você tá num ponto de refinamento, né? Vai... Pô, eu posso tirar um pouquinho de material aqui. Outro ali. Fazer um reforço. Diminuir, né? Pensando no processo de fabricação. Pô, legal. É isso aí. Essa é a grande proposta, hein? Mas é isso. Não tem muito o que eu falar. É o mais certo que eu tô pra fazer. Só uma pergunta, então, Felipe. Tiago, desculpa. Tiago. Se você fosse fazer ele hoje, de novo, você faria diferente? Faria. Eu tentaria. Eu, no caso, eu diminuiria os garfos pra aproveitar o material. E eu buscaria tentar colocar ele em algum tipo do Gabriel, em algum canto, sabe? Entendi. Do Gabriel Silveira. Legal. Então, olha como que é interessante. Isso é praticamente de todos os projetos, pessoal. Você, projetista, sempre vai saber como melhorar. E se você fizer, é isso que é experiência, né? Fez a primeira. Quando fizer a segunda, já faz diferente, alguns detalhes. Já melhorando. Terceira, quarta. E aí, quando você vê assim, aquele cara é experto em tal assunto, é porque ele fez aquilo diversas vezes. E aí, ele viu todos os testes, todas as possibilidades, o que melhor, o que é pior, né? E aí, vai tendo a competência ali daquela aplicação, funcionalidade, sistema. Legal, Tiago. Parabéns, parabéns aí. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Valeu. Outro colega. Posso apresentar pra você? Vamos lá, Ramon. Tranquilo. Vocês conseguem ver aí? Pronto, chegou. Legal. Pronto. Esse aqui, primeiramente, bom dia. Esse aqui foi o meu projeto. Em relação ao modelo de fazer aqui, eu não tive tanta dificuldade, assim. Logo na primeira reunião, o professor fez a apresentação do projeto, eu já tive uma ideia inicial de como eu poderia fazer. Então, acho que a maior dificuldade mesmo foi as medidas. Eu tive que ir mudando várias vezes, estava dando algumas interferências, fui fazendo alguns cortes. Por exemplo, aqui no garfo, ele era reto inicialmente, aí na hora do funcionamento aqui, ele acabava interferindo. Aí eu dei uma diminuída. Aí aqui, em relação à montagem, o rolamento ficou aqui. Aqui no meio tem um pino que entra na cruzeta. Então, uma tampa e quatro parafusos. Legal. Outra concepção, né? Outra ideia já. Legal. Isso. E com relação às dificuldades, acho que foi isso. Mas as medidas, ficou dando algumas interferências. E com relação à aprendizagem, acho que foi, assim, dentro da disciplina, o primeiro trabalho, o projeto que a gente fez, digamos, do zero. O professor apenas disse o que ele queria, a gente projetou tudo, as medidas, ele ia dando algumas ajudas. Mas, em relação a pensar mesmo no que a gente ia fazer, foi cada um por si. Isso. E acho que foi isso. Pô, legal. Essa é a proposta mesmo, entendeu? Vejam que tudo que vocês estão apresentando são decisões de vocês. O que foi alterado, eu como professor, eu não cheguei e falei, não pode ser assim. Eu só falava para alguns, ó, tá vendo que tá tendo problema aqui? Tá vendo que tá acontecendo isso? Não é correto, né? Não poderia acontecer. E aí vocês iam atrás das soluções de como resolver aquela situação, né? Então, o Ramon fez aí já uma outra proposta de montagem, né? De um outro funcionamento, bacana. Professor, o que que diferencia de todos esses modelos que a gente viu? Qual o melhor, qual o pior? Não tem. Cada um tem sua particularidade, vamos falar assim, né? Se você olhar assim, ah, para uma aplicação isso seria melhor, para outra aplicação seria o outro. Esse aqui tem mais componentes, esse tem menos. Isso é relativo, isso é em relação a desempenho, funcionalidade. Aplicações, tranquilo? Show de bola, Ramon. Parabéns aí, cara, pelo projeto aí. Obrigado, professor. Beleza, valeu. Mais um colega? Vamos ter agora... Posso ir, professor? Vou para a Letícia, pode? Três, seis, sete. Oitava agora. Legal. Com vontade aí. Tá compartilhando direitinho? Tá começando. Pronto, chegou. Pronto, massa. Eu comecei o projeto com essa parte aqui da carcaça, né? Para delimitar os meus garfos, né? Então, eu comecei tendo uma noção de espaço em relação a essa parte aqui, né? A partir daí, eu comecei a fazer a modelagem dos garfos, né? E essa aqui é a minha oitava modelagem, porque eu tive muitos ajustes, sabe? Tá dando muita interferência. A primeira modelagem que eu fiz aqui era um cubo, mas eu não estava conseguindo ajustar, porque estava dando muita interferência. Eu acho que era muito estreito espaço entre os dois garfos, né? Não estava dando muito certo. E aí, eu fiz a cruzeta. Ela, né? Tipo, tem que ficar um pouco mais justa, enfim, né? Preocupei também muito em fazer um mecanismo que uma pessoa conseguisse mover mesmo com a mão, né? E aí, por isso que eu fiz essa parte aqui, né? O que eu tive dificuldade mesmo foi realmente conseguir ajustar os espaços, assim, né? Então, eu vi de interferência mudando, né? Mas foi basicamente isso, assim, de realmente teste, né? Eu rotacionava ele e via que estava dando interferência, eu estava para avaliar. E aí, eu ia mudando, né? Aí, mudava uma peça, tinha que mudar a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Exatamente, é isso mesmo. É a correlação entre as peças. É isso que é genial, assim. Bom, legal. Maravilha. Legal saber que vocês tiveram várias peças. Não é por sofrimento, não. É por aprendizagem mesmo, né? Ou fez um dar certo. Geralmente, pessoal, tem uma teoria muito interessante que se um grupo de engenheiros, todos eles optarem pela mesma opção, aquela opção, ela não é realizada, né? Por quê? Porque alguém não está enxergando o erro ou o problema. Então, quando você tem divergências de tomada de decisão, é uma das melhores coisas que tem. Por quê? Se aqui fosse, somos uma equipe aqui, somos 15 alunos, fomos um corpo de engenheiros para desenvolver um foguete. Um exemplo bem futurista mesmo. Se todo mundo concordasse com aquele foguete, com certeza aquele foguete não ia voar, porque algum de nós não estaremos vendo quais são os possíveis problemas, situações. E é justamente isso. Quando você cria, você não sabe o que vai acontecer, mas você vai aprendendo, vai olhando, vai pesquisando, e buscando ideias e alterando. Uma peça se trabalha em conjunto com a outra, e é consequência. Parabéns, Letícia. Obrigado aí pela apresentação. Obrigada, professor. Legal. Como é que eu tiro aqui? Aqui, né? Isso. Pronto, foi. Próximo colega. Eu, professor. Opa, Diego. Vamos lá, Diego. Tá compartilhando, hein? Começou agora. Chegou. Legal. Bom dia, galera. Essa aqui é a minha junta. Como vocês podem ver, ela é muito complexa. Tentei fazer da maneira mais simples possível, que eu tive que trocar várias vezes esse gafo aqui. A primeira vez que eu fiz, ela deu certo. Cheio de interferência quando eu fiz a montagem aqui. E eu também troquei o cubo aqui, o eixo de rotação. Tive que trocar duas vezes também. Aí eu tive alguns problemas na hora de colocar esses elementos aqui. Tive problema em achar o pino certo. E eu também tive que fazer um canto aqui dentro para encaixar o rolamento. Basicamente foi isso, meus problemas. E essa é a minha coisa. Legal. Tranquilo. Se fosse fazer hoje, seria mais fácil? Chegou um projeto aí para fazer um novo junto universal. com outras características. Seria mais fácil, não seria? Acho que seria, porque eu tive tanto problema aqui. Experiência, né? Problema não. Pois é. Atravizagem de experiências. Poxa, legal o Diego. Tranquilão. Parabéns, cara, pelo projeto aí. Beleza. Obrigado, professor. Valeu. Anotações aqui. Três, seis, nove. Olha lá. Já passamos da metade aí, hein? Professor, como é que tira aqui? A gente tem como interromper o compartilhamento aí, onde... Ah, pronto. Achei, achei. Obrigado. Não sei se eu consigo derrubar daqui, mas tranquilo. Quem não foi ainda? Eu posso ir, professor? Vou para a Gabriela. Pode, à vontade. Pode. Aí, sei só a visão, isso deu certo? Pronto, chegou. Pronto. Essa é a minha junta e eu acho que, assim, a maior dificuldade que eu tive no início foi que, eu não sei se o senhor lembra, mas o senhor apresentou um exemplo, que eram duas juntas, que as duas estavam no ângulo de 45, unidas, né? Eu fui basear por isso, só que quando eu fui fazer a montagem, sempre dava interferência, elas batiam muito e eu não conseguia também encaixar a base, tipo, para que ela ficasse direitinho no ângulo certo, encaixando, né? Sem interferência. Aí, pronto, aí começou as mudanças, né? Em todos os elementos. E aí, eu acho que em uma das tiradúvidas, é, alguém mostrou que fez um garfo em 45 e o outro paralelo à base. Aí, eu, ah, vou tentar fazer assim, que parece que ficou mais simples. Aí, eu fiz e para não deixar, tipo, outro garfo sem estar preso em nenhum lugar, aí eu fiz esse garfo intermediário aqui, né? Que é meio que tem os dois fundos aqui, para prender de cada lado. Eu só fiz duplicar as peças e ficou assim. Aí, para a cruzeta, eu fiz em formato de cubo mesmo e usei para o elemento de fixação, foram um pino passante, passando aqui todo, e dois sem ser passante, que vai só até a metade. Legal, muito bom. Aquele modelo duplo, né? Você tem as duas juntas, né? E é isso mesmo, tipo, se a peça, ela se replica, a gente não precisa fazer um segundo projeto. Exato. Uma montagem tem centenas de parafusos, não é um projeto para cada parafuso. O parafuso, ele apenas se replica. Então, se eu tenho um rolamento, ou até mesmo uma peça que a gente desenvolve, um eixo, ele pode ser reutilizado, né? Se reutilizar, a gente fala assim, o mesmo projeto está em várias etapas ali, né? Do equipamento final. E aí, você aproveita aquele elemento. Muitas vezes, você pega uma montagem, vamos pegar um carro hoje em dia. Um carro hoje em dia tem, em média, 1.500 a 2.000 peças, né? Um carro por completo. Mas, se você ver a variedade, chega a 600, 700 peças só. O que acontece? Elas se replicam, né? Então, é bem interessante aí essa concepção aí. Tem que facilitar muito, porque eu fiz, acho que menos alteração depois que eu coloquei eles presos, né? Assim, com um paralelo e outro em 45 graus, do que tentar prender os dois no mesmo ângulo. Sim, sim. É mais fácil a montagem. Sim, facilita com certeza e aí você vai desenvolvendo. Legal. Parabéns, Gabriele, pelo seu projeto. Obrigada. Pronto, legal. Mais algum colega? Tínhamos dez apresentações. Pode apresentar, professor? Opa, Esmael, pode. Vamos lá. Está começando. Chegou, legal. Então, esse é o meu projeto, né? O objetivo é fazer algo mais simples, porém funcional. Tive alguns problemas na parte de detalhes, sabe? Detalhes de medida. São justamente esses detalhes que fazem o funcionamento corrente da peça, né? Eu usei pinos e rolamentos, né? O pinos é limitado pela cruzeta, que tem uma parte no meio da cruzeta que vai limitar o pinos. Esse é o funcionamento dele, né? Não existe essa de simples ou não simples. É funcionalidade, entendeu? O que muda ali é estética, características, aplicar uma cor, mas não tem essa de simples, menos simples ou mais simples. Fazer uma pergunta para todo mundo, olha que interessante. Como vocês acham que, vamos pensar aí, não muito longe, 20 anos atrás, 20 anos atrás já tinha essa possibilidade, mas... Vou colocar 30 anos atrás, naquela de 80 aí. Como vocês projetariam essa peça sem poder simular ela no papel? Como vocês acham que seria? É quase impossível, né? Teria que fazer um monte de protótipos. Porque no papel é complicado. Teria que pensar um pouco mais, vamos falar assim, né? Tipo, putz, será que essa peça vai encaixar nessa folga, né? Imaginei como era antigamente você projetar um sistema sem poder fazer essa montagem virtual hoje, né? Essa prévia virtual. A gente chama de prototipagem virtual, né? Essa montagem que a gente faz. Já é uma primeira validação do projeto, né? Porque quando a gente sai do virtual para o físico, a gente já tem um índice de assertividade muito mais elevado aí, né? Em questão de como ela vai se comportar, quais são as características, funcionalidades. Mas imaginem aí vocês projetarem no papel. Peguem um papel, um lápis, aí uma régua e vamos lá. Geometrias, vistas, detalhes internos, externos. E depois vinha todo mundo e tinha que se encaixar. Foi assim que surgiu, né, pessoal? Tem muita visão espacial, né? E também, talvez uma prototipagem fácil seria fazer alguma coisa em madeira, que é fácil e barato, né? Exatamente, é o que eles faziam, né? Tinha antigamente a argila de modelagem, né? Poderia ser argila, madeira, né? O plástico não era tão utilizado, o plástico veio depois. Hoje em dia se faz muito em plástico, impressão 3D, né? Então, talvez antes de você mandar fundir, usinar a sua peça, você pode fazer uma prototipagem rápida ali, né? Numa impressora 3D e testar ali a funcionalidade do seu sistema. Legal. Churibola, Ismael, parabéns aí pelo projeto. Legal, professor. Valeu. Listei todo mundo aqui fora da planilha, eu não sei quem não foi ainda. Alguém que não foi ainda pretende defender isso, apresentar? Eu não fui, professor, mas estou aqui só para acompanhar meus colegas. Ah, não, tranquilo, Igor, sem problemas. Maravilha. Estou anotando aqui na minha planilha para ver se eu vejo. Mais algum colega? Caio, Francisco Caio. Quem mais? Vamos ver, o Ismael foi. O Neto foi, Letícia, Ramon, Tiago. Tem mais alguém que está faltando ainda e gostaria de apresentar? Não, então, tranquilo. Pessoal, primeiramente, gostaria de parabenizar todos pelos projetos, tá? A gente tem uma expectativa inicial e, com certeza, vocês superaram a expectativa. Bacana escutar vocês falando aí hoje, que vocês viram que todo mundo passou pela mesma situação. Ah, fiz várias vezes, tive que refazer, tive que testar. Pessoal, todo projeto é assim. Se vocês pensarem na junta de vocês, vocês tinham um garfo que se replicava, uma cruzeta e alguns detalhes ali de fixação, eixo, rolamentos. Então, conforme vocês vão evoluindo na disciplina, vão evoluindo no curso, vocês vão ver que vão se multiplicar esses elementos. Então, daqui a pouco, vocês estão projetando coisas maiores, com muito mais componentes. E aí, você tem lá, eu vou alterar ali a minha cruzeta, né? Uma peça da minha montagem. Essa peça, ela vai interferir ali no eixo, que o eixo interfere lá no mancal, que interfere no chassi, que interfere na estrutura, que interfere num outro componente que não tinha nada a ver com esse sistema. Então, é aquilo lá que a gente falou, tá todo mundo relacionado. O desenvolvimento, ele tem que ser feito em conjunto. Muitas vezes, você tá ali fazendo a parte de transmissão, a parte de eixo. Tem uma outra pessoa responsável ali por, estou dando exemplos mais de carros, mais suspensão, ou apoio, ou até mesmo de vedação, de estrutura de uma máquina, né? Então, a máquina tem uma estrutura, ela é selada, porque ela vai estar imersa em óleo. E ali, se eu alterar o meu eixo, eu tenho que alterar a minha carcaça, e eu tenho que alterar o isolamento, a vedação, né? Então, veja que tá todo mundo relacionado aí. Mas o que eu queria falar pra vocês? Parabéns pelos projetos. Essa era justamente o nosso intuito, vocês vivenciarem a demanda a partir da especificação, seja de um cliente, seja de uma empresa, seja de um sistema. Então, a gente precisava transmitir potência, movimento entre eixos angulados, né? Que não perpendiculares, nem paralelos, como a angulação. E vocês solucionaram esse problema. Parabéns a todos. Eu vou preencher aqui a planilhazinha lá com as apresentações. Ela vai estar disponível logo, logo lá naquele link nosso lá do Ava, né? Onde tem a planilha pra todo mundo acompanhar a nota. E aí, a somatória das etapas do projeto é a nota da AV3. E aí, vocês conseguem fazer os cálculos aí da sua nota final. Tranquilo? Alguém gostaria de colocar mais um comentário, alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa? Só agradecer tanto semestre, professor. Foi ótimo. Show de bola, Neto. Beleza. Legal. Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, questionamento, estou à disposição. Ei, André. Eu estava falando, meu microfone não estava funcionando. Vai ter encontro no quarto? Não, a gente pode ir encerrando aqui. Eu tinha colocado uma reunião de encerramento de projeto, né? Aqui, ó. Pra quarta-feira. Reunião de encerramento de projeto. Mas, fica tranquilo. A gente tem tempo agora. Eu vou preencher aqui as notas. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Mas, acredito que a gente chegou aí ao ponto, ao objetivo da nossa disciplina. Não é o ponto final da disciplina, é o objetivo, né? Ah, entendi. Hoje, se a gente pegar vocês lá do início do semestre, da primeira aula e hoje, eu acredito que vocês vão ter outro pensamento. Vocês vão ter ali outra perspectiva, tanto de análise, quanto desenvolvimento, quanto opinar dentro de um projeto. Então, se onde vocês estiverem trabalhando chegar um equipamento de fora, seja da China, seja da Europa, seja da onde for, vocês pegarem lá a documentação técnica, vocês vão conseguir interpretar os desenhos, interpretar montagens, analisar vistas explodidas e não só interpretar, atuar, opinar, falar. Ó, isso aqui é assim, é assado, isso aqui é um elemento de máquina. Logicamente, vocês ainda vão aprender mais aí ao longo da vida acadêmica de vocês e com a vida. Tranquilo? Mas, pessoal, o que a gente vivenciou aqui é a realidade de um dia a dia de uma empresa, de um projeto. Não tem como ser diferente. Nosso projetinho final foi simples, uma junta universal, mas era o intuito, era esse, vivenciar essa última noite. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção, qualquer dúvida, questionamento, críticas e sugestões, estamos sempre à disposição, ok? Daqui a pouco tem a nota final para vocês, eu não vou lançar no sistema ainda, está lá, mas vocês vão acompanhando, qualquer dúvida é só falar, legal? Foi um prazer. Obrigado pela atenção, forte abraço e boas férias aí, né? Valeu, André. O prazer é meu, cara, que é isso. Valeu, professor. Semestre foi massa. Muito obrigado, valeu. Valeu. Valeu, professor. Obrigado pelos ensinamentos. Até mais, valeu. Valeu, André. A gente se encontra aí pela Unifor. Ah, próximo semestre vamos estar presencial lá, torcer para isso. Isso aí, valeu. Valeu, pessoal, até mais. Valeu, professor. Sucesso para o senhor. Todos nós, obrigado. Ô, professor. Opa, pois é um. Rapidinho, eu só queria tirar uma dúvida com o senhor. Vou falar. Eu queria saber se a monitoria abre vaga agora no final do semestre. Para desenho ou geral? Desenho mecânico. É anual. Vai ter só no início. Agora eu tenho que ver só se é dezembro ou se é em janeiro. Eu acho que a inscrição é em dezembro e a prova é em janeiro. A seleção é em janeiro, entendeu? Ah, ok. Mas... Cara, até agora a gente sempre coloca a vaga. São dois. Sempre coloca duas vagas. Mas até o momento não tivemos sucesso ainda. Tinha um menino anteriormente, o Luiz, mas ele não vai se formar. Ele avançou, está trabalhando, aí não teve mais como conciliar. Mas ele ficou um ano ali. Mas faz o quê? Uns dois anos atrás, mais ou menos. Mas com certeza tem vaga, viu, Neto? Só ficar acompanhando aí que vai surgir. Beleza. Vou tentar. Vamos lá. Vale a pena. Gostei muito da disciplina, viu? Pô, legal. Com certeza. É uma área bacana da engenharia. Outra coisa é porque eu não tive muito contato na faculdade mesmo, mas... Só um dúvida. Não sei se o senhor sabe, mas como é que eu faço para, tipo... Se eu quiser iniciar um grupo de estudo em alguma área que realmente não tem alguma cadeira específica? Primeira coisa é você conseguir gente no seu grupo. Porque, assim, a gente pode formalizar um grupo de estudo, colocar um professor-tutor, tudo isso a gente consegue. Só que o grande problema que a gente tem nesses grupos geralmente é a evasão, né? Tipo assim, ah, começa ali com dez alunos, cinco alunos. Aí um mês depois só tem dois, três, não vem mais para o encontro. Então, o que a gente faz hoje? Monta o grupo, converse com seus colegas, não sei se é o pessoal do CART, entendeu? Tipo assim, de uma certa área. Monta esse grupo e começa a trabalhar. E aí vocês vêm pedir para a gente, ó, a gente queria... A gente tem um grupo aqui e tal, estamos se encontrando, a gente queria uma sala. Pô, vamos disponibilizar uma sala para o pessoal, tenha uma sala. Ah, a gente queria até outro recurso. Ah, a gente queria uma orientação, vamos atrás de um professor-tutor. E assim vai montando. Quando a gente fazia o caminho inverso, já com toda a estrutura e colocava o pessoal, a gente não teve muito sucesso, entendeu? A evasão foi maior. E aí acho que se vocês conseguirem começarem ao contrário, né? Pô, crê o grupo, a gente já se reúne, já tem encontros, precisamos de apoio. A gente vai estar lá para dar o apoio, com certeza. É, porque teve uma aula que a gente até comentou com o senhor sobre o Baja, né? Isso. A gente chegou a falar com o Clídeo, só que ele comentou com a gente que não era mais vantajoso para o Unifol, o Baja e tudo mais. Que teve muita, tipo, o pessoal não levou muito a sério, não deu retorno para o Baja. Isso, a gente falou da evasão, é. Aí eu compreendo, só que ele falou que seria mais fácil criar um grupo de estudos sobre um outro assunto, que talvez fosse interessante para a universidade, do que retornar com o Baja. E, tipo, o Baja seria interessante, eu tinha interesse, só que eu não sou muito ligado a coisa de carro e tal, o que eu queria muito, foi até o motivo de eu entrar na mecânica, eu estudo na parte de biomecânica, de prótese. Entendi. Legal. E eu não vejo nada disso, infelizmente, na Unifol, sabe? Cara, muito legal. Tipo, eu trabalhei com fabricação de órtese, mas na época não era nem pressão 3D, a gente fazia por resina, né, mesmo. Por fibra de vidro. Isso, 10 anos atrás ou mais. E até era associado ao NAMI, tinha o pessoal da fisioterapia que trabalhava com a gente, era bem bacana. Mas, assim, com uma sugestão, cria esse grupo, comece a trabalhar, estudar, está diretamente associado a exemplo, hoje em dia você tem prototipagem rápida, impressões, né, outras formas de trabalhar esses elementos, e a gente vai evoluindo, cara, até mesmo com esse sistema de monitoria, como você falou, isso pode ser um projeto dentro da monitoria, entendeu? Sim, é porque essa área que é um...